E rapaziada e moçada do canal, mais um vídeo pra você, tô aqui com R8 Luneta Hiro pra falar sobre o que? Falar sobre os consórcios, cara, como é que os consórcios dão, o cara tá indo muito bem, muita gente já adquiriu R8, PR900, B57, Luneta Hiro, tá beleza? Como é que funciona, cara? Eu já fiz outros vídeos, mas eu tô sempre fazendo pra lembrar vocês que querem participar. É bem simples, ao invés de você juntar esse dinheiro em casa, que às vezes é difícil você juntar, porque você não tem um cofre, a mulher quando pega, some, aí vem o finalzinho de semana, você gasta o dinheiro todo, pois pronto. Pra poupar esse serviço, você vai pegar esse dinheiro e botar na minha conta. Pense que minha conta é seu cofre, entendeu? Eu não vou mexer no seu dinheiro, Thiago, eu quero desistir, eu devolvo cada centavo seu, tá beleza? E se eu quiser comprar um R8, que custa quase R$6.000, como é que eu faço, Thiago? Você pode dividir até em 10 vezes, tá bom? A Luneta Hiro também, ah, eu quero a Luneta Hiro, pode dividir até em 10 vezes. E se eu quiser dividir em menos, também divide em menos, tá bom? Ó, eu tô aqui com minha roupa camuflada, eu vou vender essa roupa camuflada agora e vou vender um monte de absorção de impacto, eu mesmo, tá bom? A R8, o parceirão Luiz vende, comprando com ele, a mesma coisa que comprar comigo. No Luneta Hiro eu também vendo no Mercado Livre. Aí você quer adquirir esse produto e eu não tenho um cartão de crédito, cara, que é muito caro. O cara que tem um cartão de crédito pra passar uma bicha dessa, é fig deputado. Aí o cara não tem um cartão, ele vai fazer justamente isso. Ele vai mandar mensagem pra mim, diz a carabina que ele quer, eu divido, afasta a quantidade de parcelas. Thiago, e se eu quiser dar R$100 por semana, dá certo? Dá, moça. Essa quantidade que você quiser botar na conta, você vai depositando e mandando comprovante pra mim. Quando chegar no valor do produto, do bem de consumo que você quer, eu mando pra você, tá beleza? Muita gente tá fazendo isso, gente. Eu realizei o sonho de muita gente e é bem bacana essa ideia. Porque quando você faz isso, fica mais fácil você juntar, você tem uma obrigação. Ah, cara, eu tô com R$100, eu tô com R$30, eu tô com R$10 aqui. Pode mandar pra conta que vai sempre somando e o dinheiro vai juntar bem mais rápido. Se fechar antes dos 10 meses, você leva Thiago, desisti, apareceu emergência, vou ter que comprar alguma coisa. Eu devolvo, cara, cada centavo seu. Não se preocupe que meu objetivo não é ficar com o seu dinheiro. Meu objetivo é você adquirir essa belezinha que a gente ama tanto, tá bom? Pois, mais informações, manda mensagem no WhatsApp do canal, tá bom? E aqui embaixo, na descrição, tem um link direto pro WhatsApp do canal, caso você não consiga achar. Mas é bem fácil, o WhatsApp tá aqui, tá beleza? Pois, abração, beijo na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like e é nóis!